Bom dia, boa noite. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 32 anos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. Aqui no SESC, a parceria já dura 12 anos, como o Luciano informou, volta no segundo semestre, com a programação sempre na terça-feira. Provavelmente, o primeiro convidado de agosto deve ser o MV Bill. Provavelmente. A gente está concluindo a curadoria de todo o semestre. Hoje a gente traz... Ah, só lembrando também, Sempre um Papo tem o YouTube, o YouTube, com o nome Sempre um Papo, mais de 400 programas de TV, programas gravados nos auditórios, que viram programas de TV nesse sítio. Ali já há cerca de 20 anos a gente vem gravando, nem que seja como o Tavinho está gravando agora, o registro, mas também programas bem mais elaborados. Então, se por acaso aparecer a imagem de um de vocês, desde já eu peço autorização de imagem. Quem não quiser aparecer, informe, e quem ficar revoltado, o processo Tavinho ali. Ele é da frente, picode, bem bom para processar. Eu não, viu? E o Salo está aqui há quatro dias, o Salo, cinco dias? Não deu para passar o jet lag, não, né? Três dias, né? Nesse momento, por exemplo, ele está desesperado de fome, que são 11 horas da noite lá em Lisboa, o sujeito já comeu três pastéis, quatro coxinhas, três esfirras, engoliu um refrigerante, então agora ele está mais equilibrado, Tati. Obrigado pela sua presença, Gonçalo. Tenho a alegria de trazer a Gonçalo já algumas vezes ao Brasil. O jet lag ainda sabe que o... Está a funcionar? Não, é uma estratégia, a gente corta quando vai falar bobagem, entendeu? Por exemplo, eu hoje, eu estou a dormir muito mal, há três ou quatro dias, vou estar a dormir três, quatro horas, porque se a pessoa se deitar aqui, há uma da manhã são cinco ou seis da manhã. Eu acordo muito cedo em Lisboa, então quase que a hora orgânica de deitar está a coincidir com a hora de levantar. Mas é interessante, por exemplo, ontem escrevi de manhã, e é engraçado escrever com o jet lag, com cansaço. Escreveu, então, meia-noite, uma hora da manhã. Não, escrevi de manhã aqui do Brasil. Mas meia-noite é meia-noite em Lisboa. E é evidente que a escrita é completamente diferente. A ideia de escrever cansado e destruído e sem dormir... Não está dando desculpa porque a palestra vai ser ruim, não, não é? Não, não, não. Será o que for. Mas acho muito interessante esta questão física de o cansaço ou não, não ser impeditivo da pessoa fazer qualquer trabalho, mesmo intelectual. Isso é engraçado porque... Mesmo a redação? Você escreveu coisas objetivas ou foi a criação de algum livro? Não, se foram pequenas notas, mas o que eu achei interessante é que não se escreve da mesma maneira, como é evidente, cansado e não cansado, mas não necessariamente escreve pior quando está cansado. É o que você acha, não é? Quando a gente lê, a gente vai decidir. A proposta que eu fiz para o Gonçalo é de falar sobre literatura e imagens. As imagens são determinantes na vida do... na obra do Gonçalo, tanto que, se eu pegar esse papelzinho que ele está ali rabiscando e tirar dele, não fala mais nada. Silêncio o resto da noite. Então, eu vou deixar ele com os papéis dele, que fica fazendo os rabiscos dele ali, e sai uma palestra legal. Então, eu queria que você começasse, como a gente combinou ali no bastidor agora, a palestra de aproximadamente três horas sobre literatura e interioridade de imagens. Vou falar só cinco minutos, não é? Sobre a questão. Depois, se alguém quiser... Maldades, não pôr perguntas. Não, eu dei aqui algumas oficinas, enfim. Eu trabalho muito com imagem, ultimamente. E quando nós falámos sobre o que poderia ser o tema, lembrei-me da questão das imagens. Eu publiquei um livro que se chama Atlas do Corpo e da Imaginação, que não chegou aqui, mas que tem imagens de um grupo de artistas, de arquitetos. E o exercício que eu fiz a certa altura foi... Eles tiram fotografias que são muito estranhas, aparentemente. Por exemplo, um homem a caminhar na areia e a deixar atrás de si pegadas, mas que são pegadas com forma exata de um quadrado, por exemplo. E eu, diante desta imagem, eu lembro-me, o projeto era como é que eu legendo uma imagem. Porque nós estamos habituados no jornalismo... No bom jornalismo, não estamos habituados a isso, mas no mau jornalismo há uma espécie de redundância. Ou seja, a fotografia mostra um homem e uma criança e a legenda diz um homem e uma criança. E ali o projeto era como é que se pensa aquelas imagens e como é que a legenda, portanto, o texto, pode deslocar o olhar em relação à imagem. E, portanto, o que eles faziam era enviar-me fotografias, sempre assim com um grau de estranheza, e eu ter liberdade total para fazer a legenda. E o que me interessava realmente era contar histórias a partir das imagens. Por exemplo, esta imagem de alguém a deixar pegadas que são exatamente quadrados. Eu até fiz várias legendas alternativas. Uma das legendas, a brincar um bocado com a ideia de alguém que come quadrados e depois deixa vestígios que são pegadas que são também quadrados. Fiz um texto até muito longo sobre a ideia do século XX e o início do século XXI como o século da racionalidade absoluta, em que o homem já não deixa pegadas orgânicas que são sempre incertas, que o pé é mais torto ou menos torto, e pelo contrário das pegadas que são quadrados ou circunferências ou triângulos. E, enfim, fiz várias legendas. E o que me interessa é isto, é deslocar, haver uma relação entre o texto e a imagem que seja uma outra relação, que não seja uma relação de subserviência. O que acontece muitas vezes é isso. Ou o texto é uma espécie de empregado da imagem ou a imagem é uma espécie de subserviente do texto. E é interessante que há uma potência na legenda da imagem de construção de histórias muito forte. Vamos imaginar até uma fotografia o mais simples possível. Por exemplo, a fotografia de uma cadeira vazia. A legenda dessa fotografia pode ser uma cadeira. Mas também pode ser exatamente a mesma fotografia e pode ser ele saiu. Ou pode ser ela ainda não voltou. E, por exemplo, eu posso... Aliás, eu tenho essa ideia de fazer um livro, precisamente, que seja sempre a mesma fotografia e sempre uma legendagem diferente. Porque o que é bonito na relação da imagem com a literatura é que a própria literatura é, pela sua natureza, construtora de imagens. Quando falamos de uma metáfora, uma metáfora é uma construção de imagem. E como é que a imagem criada num verso ou num romance luta com a imagem explícita da fotografia? E, portanto, de alguma maneira, o grande projeto é reconstruir uma nova relação entre a imagem e o texto. E é um pouco aí também que eu ando a investigar. Porque a imagem na literatura sempre apareceu de uma maneira que não me agrada totalmente. Claro que há autores, o Zé Baldo, por exemplo, que utilizam a imagem de uma forma muito bonita e muito narrativa. Mas mesmo aí a imagem aparece ao serviço do texto e, portanto, nunca aparece uma relação igual. E eu acho que é possível oferecer coisas diferentes. Mas, nesse caso, você não acha que se perde uma grande vantagem da literatura, que é a criação das imagens a partir do nada? Quer dizer, nunca se cria a partir do nada. É sempre a partir de alguma coisa. A grande vantagem da literatura é nós podermos, quando a pessoa escreve e quando lemos, nós, o leitor, neste caso o leitor, poder construir várias imagens. Eu estive uma vez num congresso, julgo que até foi aqui, foi cá no Brasil, não me recordo aonde, mas que me cruzei com o Alberto Manguel, que é um grande literato, um grande amigo e tem sido muito cuidadoso comigo. E nós assistimos muito divertidos a uma empresária que estava, de repente, num encontro literário, que basicamente era uma vendedora de tecnologia, e estava absolutamente fascinada a querer nos convencer, a todos, a nós, seria difícil, mas, porque somos do mundo da literatura, mas a convencer as pessoas que se podia ensinar a ler as crianças através de jogos visuais, de computador. E ela, por exemplo, estava absolutamente fascinada com um jogo que contava, ou uma espécie de jogo de aprendizagem, que contava a história da Bela Adormecida, ou a história do... sei lá, qualquer... Mas contava visualmente, em que, por exemplo, a Bela Adormecida, a criança podia escolher o vestido em que estava a mulher a dormir, a cor do vestido, o tipo de vestido. Ela estava fascinada com esta ideia da criança poder ilustrar, digamos, a história. Quando, precisamente, aprender a ler, é eu não estar diante da imagem e construir uma imagem que é puramente individual. Quem ouviu a Bela Adormecida, quer dizer, quem ouviu a história, imagina cada um o seu vestido. E isso é a grandeza da literatura. Mas, quer dizer, neste caso, não é outra coisa do que eu estava a falar. É colocar a imagem, colocar o texto numa potência de criação infinita. Ou seja, tal como uma imagem pode ter infinitas legendas, o próprio texto pode ter, se quisermos, infinitas legendas. Era interessante nós legendarmos um texto. Estou agora a pensar sobre isso. É engraçado, porque normalmente as legendas aparecem quando são traduções. Alguém está a falar em chinês e aparecem aqui as traduções. Eu acho que era muito interessante pensarmos também em legendar em português, o português. E a legendar no sentido de como é que eu interpreto esta frase. como é que se interpreta, por exemplo, uma frase do Guimarães Rosa, como é que se interpreta, por exemplo, o Guimarães Rosa tem alguns, num dos seus contos, tem uma imagem que eu acho muito bonita, que ele diz, falando de, uma personagem a falar de um amigo, diz que éramos amigos de 10 quilos de arroz, de 10 quilos de sal, perdão, 10 quilos de sal. E o que ele está a dizer é que eram amigos que já tinham partilhado tantos almoços que se pesasse o sal que eles partilharam nos almoços, provavelmente corresponderia a 10 quilos. Portanto, eram amigos de 10 quilos de sal. E isto é muito bonito, é traduzir a amizade numa espécie de peso de uma substância. Mas pronto, para dizer que é bonito quando nós estamos diante de uma frase destas ou diante de uma frase da Clarice Spector, nós podermos, nós próprios, enquanto leitores, legendarmos a frase. Ou seja, o que é que eu vejo nesta frase, como é que eu interpreto esta frase. E é mais nesse sentido que eu vejo a relação entre as imagens e o texto. Uma possibilidade, uma espécie de louco que estivesse a legendar. Um louco que de repente começasse a querer traduzir, mas dentro da mesma língua, traduzir numa espécie de delírio de imaginário. E como é que você transportou isso para a sua obra? Na verdade, é o seguinte, por que surgiu essa curiosidade de trabalhar essa relação, mas aí no contexto da sua obra? O que eu sinto, e provavelmente aqui a maior parte das pessoas são de literatura, e o que eu sinto é que a literatura é muito conservadora. por exemplo, se nós pensarmos na arte contemporânea, a arte contemporânea absorveu uma série de gestos radicais do início do século XX. A arte contemporânea é, de alguma maneira, filha do Chant, que no início do século XX fez aquele gesto de se mostrar como os objetos mudados de contexto, como é que uma instalação se transforma num objeto de arte, etc. É evidente que muita arte contemporânea, ou alguma arte contemporânea, não é boa, não é? Mas há muita arte contemporânea de grande qualidade e que, no meu entender, utiliza, tem um grau de liberdade em relação à literatura muito maior. Se pensarmos, por exemplo, quem estude literatura, se pensarmos, por exemplo, nas vanguardas literárias, as vanguardas literárias do século XX continuam a ser vanguardas literárias passados 100 anos, não por serem fortíssimas, mas porque, de alguma maneira, não houve herdeiros, não houve continuação, foram coisas que absolutamente morreram, não é? Quando nós pensamos no futurismo, surrealismo, em toda... Em 1910, 1920, 1930, cada criador propunha uma espécie de novo género literário, de uma nova forma de encarar a linguagem, fizeram-se... Os dadaístas faziam poemas com absolutamente sonoros, não é? Em que tentavam esvaziar o sentido da palavra e mostrar que no limite, por exemplo, a poesia é por som e eles faziam poemas com dadaba, ou seja, poemas quase de... Aliás, o dadá, há quem diga que vem daí, desta ideia do bebê que faz sons e esses sons podem ser tão fortes, podem ser mais fortes que a literatura, não é? Mas, portanto, o que eu... A minha tentativa de ir para imagens, de me cruzar com artistas do teatro, da dança, enfim, felizmente, em Portugal e noutros sítios, a quantidade de artistas que estão aqui, de pessoas que vão trabalhar, não é? Que por coincidência vão fazer uma peça de teatro do Mateo perder o emprego, de um livro, e felizmente isto acontece com pessoas da dança, com pessoas com os malucos mais variados, não penso, não estou a chamar malucos, mas... Falou já que é maluco, não tem mais jeito. Mas, por exemplo, eu sinto perfeitamente isso, por exemplo, que os meus livros chegam muito ao mundo das artes, isso agrada muito, porque realmente, para concluir um pouco esta parte, a literatura continua, por exemplo, se nós hoje pensarmos que a maior parte dos livros, estupidamente, de uma forma que muitas vezes é pura economia, em vez de ser pura arte e pura literatura, é pura economia, pensarmos que a maior parte dos livros continuam a ser contar uma história desde o início, apresentando-os personagens, depois acontece isto, tal, 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 tal. Isto é século XIX, isto é século XIX. E há, por exemplo, a arte contemporânea, ninguém faria, é como hoje, por exemplo, a pintura, é como hoje alguém estar a pintar como um pintor do século XIX, ninguém pinta como um pintor do século XIX. E o que é interessante na literatura é que há realmente uma resistência à ideia de que a literatura pode ter infinitas formas, por exemplo, a arte é isso, o que me agrada na, por exemplo, quando se vê aqui uma Bienal de São Paulo ou quando se vai a Arco de Lisboa. É evidente que há obras que nós não gostamos, há obras que podem ser fáceis. Uma das críticas que se faz à arte contemporânea é aquela ideia de que eu também posso fazer isto. Também, aquela brincadeira de o extintor, não é? O extintor pertence, pertence à arte, nunca se sabe, não é? A grande definição da arte contemporânea é isso, nunca sabemos se o extintor pertence à exposição ou se está fora, não é? A arte clássica de alguma maneira o extintor sabemos que está fora. Na literatura, a literatura, pelo contrário, está muito clara as suas fronteiras, é muito, continua, por exemplo, a defender a ideia de que há géneros literários que são géneros literários que vêm do século XIX, romance, poesia, conto, que são, aliás, até, esses géneros literários são mais antiquados, são mais retrógrados que toda a literatura clássica. A literatura clássica era infinitamente mais variada em termos de géneros do que esses géneros básicos que nós temos. Por exemplo, a hipopeia, o que eu tentei, por exemplo, numa viagem à Índia, foi precisamente recuperar esta ideia de que podemos contar uma história, como é evidente, podemos contar uma história com os meios da poesia. E a hipopeia sempre foi isso, foi contar uma história, mas não abdicando da questão poética. E é interessante, por exemplo, que o século XVIII e o século XIX disse, a certa altura, não, a poesia, o mundo da poesia é para a esquerda, o mundo de contar histórias é para a direita. Se queremos pensar, é ensaio. Se queremos contar uma história grande, romance. Uma história pequenina, conto. Se queremos metáforas, poesia. E esta separação perfeitamente ultrapassada continua a dominar as livrarias, as bibliotecas, e às vezes as cadeiras das universidades, aqui dizem cadeira, não, disciplina. É engraçado, por exemplo, as duas palavras, eu não te contaste, falei disso, as duas palavras para... eu dou aulas numa universidade e, portanto, eu acho que a universidade tem grandíssimas qualidades, mas também tem alguns defeitos. Há um escritor português, o Almada Negreis, que falava sobre os portugueses, dizendo, um povo é constituído pelas suas qualidades e pelos seus defeitos, por isso, coragem portuguesa, só vos faltam as qualidades. Em relação à universidade, eu acho que tem qualidades e tem defeitos. Uma das qualidades é não ter medo de pensar, mas um dos defeitos é precisamente a definição de linhas de fronteira completamente também retrógradas. E há, por exemplo, as duas palavras, cadeira e disciplina. Se nós pensarmos um bocado sobre estas duas palavras, é incrível. Como é que palavras sobre o conhecimento, uma é cadeira, que é estar sentado e móvel. Eu estou a estudar uma coisa sentado e móvel. E outra é disciplina. Quer dizer, eu acho que o conhecimento é precisamente móvel, não há cadeira, e é indisciplinado, no sentido, disciplina é uma coisa tão violenta, não é? De ordem, de... E é engraçado. Não é por acaso, são palavras de violência intelectual. Ou seja, senta-te na tua cadeira e é dizer... Senta-te e ouve. Sim, sim, e ao mesmo tempo é. Senta-te na tua cadeira... Tu és psicólogo, não é? Então senta-te na tua cadeira da psicologia. Portanto, não poderá falar de outra coisa, não poderá investigar outra coisa e senta-te de uma forma disciplinada, não é? Se te dessem autorização de você fazer as distinções de acordo com este cérebro, o que ia acontecer? Com este cérebro? Com este cérebro. Não, o... eu gosto muito da palavra texto. Aliás, o Roland Barre tem um texto, lá está, magnífico, precisamente a defender que o verbo escrever não é transitivo e não deve ser transitivo e infelizmente foi transformado em transitivo. Ou seja, um verbo transitivo, por exemplo, lançar, não é? Alguém diz, eu lancei, nós perguntamos, lancei o quê? Lançou o quê? É transitivo. O ato de escrever é um ato que não... nós não precisamos saber o quê. Escrever é escrever. E o problema é que, por exemplo, se alguém disser que está a escrever, a outra pessoa vai lhe perguntar o quê? E esta pergunta é que é uma pergunta disciplinar, se quiserem, é uma pergunta de cadeira, porque a outra pessoa vai dizer, vai se sentir obrigada a dizer, ai, estou a escrever um romance, ou estou a escrever um poema. E nesse sentido, para mim, agrada muito a palavra texto, porque a palavra texto é informe, não tem género, não tem espécie, não é? E eu acho que os seres humanos devem escrever textos. Depois, o que é que é esse texto? O que é que é esse animal de letras ou de palavras? Bem, vamos olhar para ele e tentar perceber se aquele animal, o texto, é mais próximo do animal girafa, do animal rinoceronte. Podemos pensar se aquele texto está mais próximo de algum mundo, quer seja da poesia ou outro. mas cada texto é individual. Quer dizer, são tantas e tão infinitas as possibilidades de nós fazermos um texto que o mais terrível é, eu estava há pouco a dizer que os géneros literários estão nas bibliotecas, estão nas faculdades, etc. E isso já seria mal. Mas o que eu acho que é terrível é que está na cabeça de quem cria. Isso é o que é mais terrível. é alguém criar a pensar eu vou fazer um romance, eu vou fazer um conto. Isto eu percebo que para algumas pessoas parece natural, mas isto eu acho que é o primeiro passo para de alguma maneira a pessoa submeter logo um conjunto de regras. Porque quando a pessoa diz eu vou escrever um romance, está a assumir que vai escrever um texto com determinadas características, com determinados padrões. e está logo a sua liberdade de alguma maneira a ser posta em causa por si próprio. Claro que há um ponto de vista comercial, a ideia da história continua a vender mais, mas muitas vezes o próprio criador de uma forma inconsciente não percebe que se está... Porque o criador sempre foi a ideia da liberdade. Qual é o sentido de alguém querer ser escritor para depois obter uma disciplina no sentido de produção? Não entendo. É qualquer coisa... É transformar o criador numa espécie de funcionário dos géneros literários. A maior parte dos grandes... E quer dizer, muitos escritores são funcionários dos géneros literários. Estão ao serviço de... Ou seja, estão ao serviço de alguma maneira de um conjunto de categorias que foi definida pela recepção ou pela crítica ou pelos prémios. Por exemplo, uma coisa muito simples. E se tirem prémios em poesia em romance em ensaio é evidentemente um disparate, não é? Porque é de alguma maneira dizer que o que vai aparecer ou se submete a esta lógica de romance em ensaio ou se for outra coisa não cabe aqui. E aliás, às vezes há discussões completamente palermas sobre se atribuem um prémio de romance a um livro que não é exatamente um romance porque tem não sei o quê. São discussões do início do século XX. São discussões de 100 anos atrasados. E a literatura que tem grandes qualidades na sua base tem esta parte de realmente estar no início do século XX. A literatura está no início, está antes das vanguardas. Continua muito antes das vanguardas. Existe alguma pergunta? Porque eu estou querendo mudar de assunto aqui radical sobre esse assunto. Boa noite. A Amanda está com o microfone ali? Eu peço para que sinalizem com a mão quem precisar fazer uma pergunta para eu levar o microfone. Você é maluco, você não pode fazer pergunta, não. Então, explica a sua maluquice para a gente. Então, ele falou que o pessoal de dança e teatro tem uma certa afinidade e quer fazer trabalhos sobre os livros dele. Eu acho que uma coisa que fascina muito na sua literatura é o personagem. Você cria personagens muito interessantes. Ele tem uma riqueza muito grande. E alguns personagens vêm carregados de um quadro, de um cenário que completa essa parte da imagem. Por exemplo, nesse trabalho que a gente está fazendo tem um professor que um dia faz em greve de lixo nessa história e o lixo começa a invadir a escola. expulsando todo mundo e empurrando todo mundo e ficando aquele professor dando aula para aquele número de alunos. É uma imagem muito forte. Ninguém vai recolher o lixo. Ninguém recolhe o lixo, vai acumulando. É uma imagem muito forte e, para nós brasileiros, traduz uma série de coisas que a gente está passando até em nível de educação e discussões. Mas é uma imagem fortíssima. Você tem no teu livro da menina a imagem de um cara subindo uma escada. A gente imagina aquela escada para chegar em um lugar onde se vendem coisas antigas. Então, você tem uma escada perigosíssima, um trajeto que você vai acompanhando aquele personagem até chegar lá. Essa coisa que você coloca junto, o personagem e um cenário tão forte que eu acho que traz isso para a parte da arte do teatro e da dança. A gente precisa de personagem, a gente precisa de imagem no teatro e na dança. Então, é muito isso. E uma dica, não sei se você deve conhecer, claro, mas o Arnaldo Antunes, um poeta brasileiro, ele faz uma coisa muito forte nesse lance de imagem e ele brinca muito com os significados das imagens. Ele pega, por exemplo, um cavalo. O que é um cavalo? Um cavalo, ele brinca que é o pasto do carrapato, não é o cavalo de montagem. Ele vai criando novos significados para uma imagem que a gente tem na cabeça. Ele tem um livro que chama As Coisas que é isso. Mas vou fazer a minha pergunta. Como você cria esses personagens? Eles têm um parâmetro real? Você observa as pessoas? É uma coisa que... Como você chega em personagens tão complexos, tão interessantes, tão neuróticos, às vezes? Essa é a minha pergunta. Bem, é curioso, por exemplo, agora ouvindo essa descrição de um pequeno conto do Mateu Perdeu o Emprego, que é então numa tornada cidade deixam de recolher o lixo perto de uma escola e o lixo vai se acumulando e depois ocupa o resto de chão, os professores, os alunos passam para o primeiro andar, depois ocupa o primeiro andar, muitos professores desistem, alguns alunos também desistem por causa do cheiro, etc. O lixo continua a acumular-se para o segundo andar. Enfim, estou a lembrar-me de cor do que eu escrevi, não é exatamente assim. E a certa altura só resta um professor, todos os outros fugiram por causa do mau cheiro, por causa de não conseguirem, torna-se até difícil ir para a sala de aula, mas resta um professor e alguns alunos. E é interessante, eu nunca penso nisso, mas depois, eu também gosto, nesse livro faço, depois de escrever a ficção, pensar sobre a ficção. E, por exemplo, pensando agora, nem sei se escrevi sobre isso, mas é interessante pensar também o que é que é o ensino, não é? Esta questão de, por exemplo, um ato que aparentemente é muito intelectual, muito nobre, que depende, nós não temos a noção disso, mas depende de alguém que vai recolher o lixo, por exemplo, que aparentemente é coisa mais, é um trabalho aparentemente que nós poderemos considerar nada intelectual, não é? Mas, se não houver ninguém a recolher o lixo, deixa de haver conferências, não é? E isto é, também tem um pouco a ver com isso, com uma espécie de solidariedade invisível entre todos os homens, que acho que também está nesse conto, a ideia de que, a possibilidade de eu estar aqui e falar, e, por exemplo, das pessoas estarem aqui sentadas, quer dizer, a quantidade de coisas sujas, meio sujas, menos sujas, menos interessantes, menos estimulantes, como a quantidade de pessoas tem que fazer, para podermos estar aqui aparentemente, não é? Isto também me interessava muito. E, sobre as personagens e do espaço, quer dizer, a mim o que me interessa muito é a ideia de uma personagem que é um problema, não é? E não uma solução. E interessa-me uma personagem que, no limite, me faça perguntar a mim próprio se eu estou a viver bem, se faz sentido da minha vida, não é? E se conseguisse isso, seria perfeito. O que é que você extrai da poesia para fazer esses personagens? A matemática, a ideia louca, o que dizer? Não. A mim, o que me agrada na poesia, eu acho que, mesmo escrevendo em prosa, quando escrevo em prosa, acho que essa parte da poesia está presente, que é a ideia da síntese. Mais do que a ideia sonora, eu não, não, em maior parte dos livros sinto que não sou um escritor sonoro, no sentido em que a minha opção quando eu escrevo nunca é, ou raramente é, há um ou dois livros, talvez que sejam exceção, viajei à Índia um pouco, mas, normalmente, a minha opção quando estou a escrever nunca é uma opção sonora, digamos, mas uma opção mais de ideia. E, portanto, até a poesia que me agrada, claro que, por exemplo, eu hoje falei à tarde para um português, por exemplo, e para mim, Camões, eu leio alto Camões, Josíadas é uma coisa incrível, não sei se aqui no Brasil há Josíadas chegam de uma forma, não chegam, chegam mais ou menos, chegam no sentido de são lidos, não sei se são lidos com alguma, mas é incrível aquilo e é um texto que exige, é uma poesia que exige ser falada, eu já fiz também muito papel de maluco muitas vezes estando com Josíadas e lendo alto na rua porque é uma coisa absolutamente incrível, é quase impossível, é quase uma violência para o texto a pessoa ler em voz baixa, ter para si próprio, aquilo exige mesmo ser som e é absolutamente incrível. Mas, por exemplo, pensando noutro grande poeta de língua portuguesa, noutra referência, o Pessoa, o Pessoa tem coisas sonoramente também muito fortes, mas é evidente, acho, no trabalho dele, que a opção dele entre o som e o sentido, digamos, é evidente que isto não é assim tão simples e há muitas nuances aqui, mas para falar rapidamente, entre o som e o que ele quer dizer, quase sempre ele opta pelo que ele quer dizer, não é? E é interessante também pensar o que é a lógica da tradução, não é? como é quase impossível traduzir Camões ou traduzir Camões para outra língua que não portuguesa é perder 90% da potência da... Portanto, eu não estou aqui até a fazer um juízo de valor, os dois são absolutamente incríveis, não é? É um disparate por um acima do outro. Mas o Camões é praticamente intraduzível, vai-se perder muito. O Pessoa traduz-se para grego, para chinês, porque há ali uma potência da ideia, as ideias podem ser traduzíveis, não é? Os sons, quando estão ligados à palavra, são muito mais difíceis de traduzir. Eu diria, portanto, que para mim a poesia o mais relevante tem a ver com esta síntese, a ideia de dizer rapidamente o que se tem a dizer e depois calar-se, mas dizer de uma forma o mais bela possível a imagem sintética possível. Pergunta, gente. Eu hoje participei da sua oficina. Desculpa, onde você está? Boa noite, como é que você chama? Fernando. Oi, Fernando. E eu vi que você fala muito tanto da matemática quanto da... algumas coisas do Roland Barthes, algumas coisas de semiótica. Eu queria saber um pouquinho da sua formação, do que você... que disciplina que você ensina na faculdade, na universidade, e se desse para você falar um pouquinho do seu trabalho também com os pacientes de síndrome de Down. É só três horas, o palhaço. Bem, eu... eu sempre fui muito indisciplinado, pelo menos sou coerente nessa coisa. Portanto, o meu percurso foi sempre muito estranho. Portanto, aos 18 anos, eu jogava futebol e era louco por matemática. Aliás, quem me conhecia aos 16 anos... Os meus antigos colegas com 15 a 16 anos recordam-se de mim pela matemática, porque havia aqueles concursos e... E pronto, eu tinha uma intuição muito forte para matemática. E aliás, aos 18 anos, estive mesmo para inscrever-me num curso de matemática pura. E depois fiz uma série de coisas. Fiz pintura, fiz... Houve uma parte... Quando estava a jogar futebol, fiz esporto, fiz... depois fiz uma tese em pintura, um mestrado, depois fiz um doutorado em filosofia e linguagem, enfim. Mas, de alguma maneira, é interessante. Por exemplo, a matemática eu abandonei completamente, mas de uma forma, digamos, de uma forma evidente, porque, de maneira subconsciente, a matemática ou a lógica, se quiserem, continua a estar presente, não é? Agrada-me muito a ideia da língua ter uma lógica. Eu li muito... Eu li muito Novo Santo Agostinho, A Cidade de Deus. É uma leitura muito, muito pouco sensata para uma pessoa nova, mas, principalmente, o que eu apanhei dali, há ali uma lógica de linguagem. Os clássicos têm uma coisa muito interessante, por um lado, mas também pode ser, limitador, que é pura matemática aplicada à linguagem. é se um homem pegar numa maçã, acontece isto, pode acontecer isto, isto, isto. Se não pegar, pode acontecer isto, isto, isto. Se acontecer isto, pode acontecer isto, isto, isto. E, portanto, é uma lógica de sistema, não é? De pensar, de pensar a linguagem como uma forma de organizar o mundo. O que eu acho interessante na literatura é que ao introduzir a imagem, a metáfora, a ambiguidade, a ironia, desarranja por completo esta lógica. Eu diria que muitos dos meus livros é um misto entre uma espécie de pensamento lógico que, de repente, tem um microdelírio que faz com que a lógica entre em desastre ou em colapso. Os pacientes de síndrome de Down. Uma Menina Está Perdendo no Seu Século à Procura do Pai é precisamente uma novela em que está uma menina com 14 anos, com síndrome de Down, que está à procura do pai. E há um homem que passa e vai, e pega nela e vai tentar encontrar o pai por várias cidades porque ela tem alguns objetos que se tenta perceber a quem é que pertence, a que cidade é que pertence, enfim. E o livro tem muito a ver com esse percurso a tentar encontrar o pai dessa menina. E é evidente que não é causa e efeito direta, mas, como eu falei hoje à tarde, disso, eu dou aulas na faculdade de várias coisas muito diferentes. Uma é uma população de graduação inscrita na Universidade Nova e na Universidade de Lisboa dou uma cadeira que se chama Corpo, Cultura e Pensamento. E dou a dança, um núcleo de dança e um núcleo de especial e reabilitação, que é professores que vão trabalhar com pessoas com ciências intelectuais, físicas, etc. E, portanto, ao longo deste percurso vou contactando com imensas pessoas com síndrome de Down, mas não só. Por exemplo, uma menina está perdida no seu século à procura do pai, é das coisas que mais me orgulho. Foi feita em teatro por um grupo teatro que se chama Crinabel, que é um grupo basicamente constituído por pessoas com trissomia, nós dizemos sim trissomia 21. Com pessoas com trissomia 21, mas pessoas também com paralisia cerebral ou coisas ainda mais violentas. e impeditivas. E das coisas que mais me orgulho é que essa peça teatro foi feita no Teatro Nacional Dona Maria, que é o grande teatro e estava no programa digamos normal. E foi das coisas mais bonitas porque, por exemplo, eu fui ver várias peças antes do Crinabel e tristemente, quer dizer, normalmente quem é que ia ver estas peças? Eram os pais dos meninos, eu digo meninos e alguns têm 40 anos, 50 anos, os pais destas pessoas e portanto era uma coisa puramente familiar e quase e não era bonito de um certo ponto de vista. E no Teatro Nacional o que foi incrível é que estava um teatro enorme cheio, completamente cheio de pessoas que iam ver uma peça de teatro que por acaso era interpretado por pessoas com trissomia 21 sobre um livro que é de uma menina com trissomia 21 mas ali todos tinham trissomia 21 e por acaso há imagens que me ficam uma coisa muito bonita nestas... Mas já é perceber que nós aprendemos coisas sobre a linguagem e isto não é paternalista nem é falso, é verdade. Aprendem-se muitas coisas sobre linguagem com pessoas, por exemplo, que dominam mal a linguagem. Nós percebemos vícios de linguagem. Eu hoje falei disso, por exemplo, os plurais que nós usamos de uma forma... Nós felizmente que dominamos a linguagem e às vezes nós não percebemos como isso é difícil, não é? Mas, por exemplo, quando nós dizemos cadeiras, não é? Duas cadeiras eu quando trabalho com pessoas com dificuldades de linguagem por exemplo, se eu digo que esta cadeira e uma outra que está aqui por exemplo de madeira se eu digo que são cadeiras algumas pessoas dizem mas como é que está a dizer o mesmo nome para uma coisa que é de castanha e outra que é azul? Uma coisa que é de madeira e outra que é de metal? Ou seja, eles mostram um problema da linguagem que é a linguagem torna tudo abstrato, não é? Os plurais então são de uma grande violência o plural chineses, não é? Não há... Se quisermos a violência dos plurais temos... Nos chineses nós conseguimos transformar bilhões de pessoas completamente diferentes com filhos com pais com doenças com assim num plural chineses pronto, está resolvido e de alguma maneira a linguagem tem uma tem uma característica violenta e e abstrata que por exemplo as pessoas com dificuldades só conseguem perceber a coisa concreta aliás há um livro incrível que eu que não tiver lido eu sugiro que passem pelo livro que é realmente extraordinário de Oliver Sacks que é O Homem Confundiu a Mulher com o Chapéu Oliver Sacks morreu há um ano penso eu de um cancro e é um estudioso do cérebro e ele por exemplo mostrava como pessoas com dificuldades não percebem o abstrato não é? e de alguma maneira o que a grande lição dessa do trabalho com pessoas com síndrome de Down é perceber que ali só há uma coisa que é o concreto não há cadeiras é completamente da ordem do abstrato e da violência política até isso era outra conversa os plurais estão ao serviço da violência política não tenho dúvidas nenhuma e estas pessoas ensinam muitas vezes a questão do concreto que a única coisa que existe é esta cadeira em que eu toco esta mesa etc enfim mas era uma conversa muito longa sobre e só para terminar das imagens mais incríveis que eu tenho porque o que caracteriza as pessoas por exemplo com tristomia 21 é que realmente são é bom também não nos santificar há pessoas com tristomia 21 que fazem maldades que fazem não sei o que mas o que é muito interessante é que realmente a certa altura tem uma dependência tem uma dependência enorme são realmente dependentes nesse sentido apenas são crianças podem ter 50 anos e têm dependências que têm a ver com um menino de 6 anos mas ao mesmo tempo têm por exemplo desejos de adulto enfim portanto por isso é que às vezes é muito difícil mas eu lembro perfeitamente das coisas que mais marcou na estreia no teatro nacional de uma menina que está perdida no seu século à procura do pai foi de um um rapaz que não tem tristomia 21 que deve ter 50 e tal anos tem um problema cognitivo que não é bem caracterizável que deve ter 50 e tal anos e eu eu não conhecia a mãe mas na estreia a mãe foi e a mãe era uma velhinha que devia ter não sei talvez 90 80 e tal anos uma coisa e das imagens mais fortes que eu tenho ainda na minha cabeça já que estamos a falar de imagens é no final da peça o vou tentar também falar a mãe o filho abrir a porta do táxi para a mãe entrar e a mãe muito lentamente e portanto o filho que tem um problema gravíssimo a cuidar da mãe que a mãe tem 80 e tal anos e ao mesmo tempo a sensação que eu tinha é que aquela mãe não ia morrer aquela mãe não pode morrer e a sensação que eu tinha é que ela ela caminhava já de uma forma mas aquela mãe não vai morrer porque não pode morrer não é? e é das imagens mais fortes que é alguém que tem uma série de faltas a cuidar de uma de uma de uma de uma de uma senhora com 90 anos que ao mesmo tempo se percebe que está viva porque porque o filho precisa claramente enfim mas não se muda de conversa se não bem ali boa noite como é que vocês estão? Boa noite meu nome é Luciano eu queria propor um passo atrás e fazer uma provocação você diz que a literatura não não se renova e é preciso que vá que se crie uma vanguarda literária por quê? porque não se pode ser a literatura como sempre foi porque essa obsessão por rupturas por vanguarda se vivemos sempre o eterno retorno eu me dedico por exemplo a transcrever obras literárias para o palco fiz uma adaptação do crime e castigo funciona muito bem e é uma história que acaba provocando debates entre advogados no conselho de política penitenciária sobre a questão da pena de prisão foi escrito em 1868 por que essa obsessão em muitos intelectuais principalmente em criadores e principalmente em escritores que começaram a carreira muito cedo essa obsessão por rupturas por um vanguardismo se a literatura ela é livre justamente por ser o que ela pode ser e essa é essa é a grande magia da literatura assim como da filosofia está mandando-se a ficar quieto para de inventar não é uma bela pergunta se calhar sim não e agradeço aliás eu tenho o treino da filosofia portanto isto é muito agradeço porque isso é que permite realmente pensar o primeiro dizer que é evidente o facto de eu estar aqui a falar quem não conhecer por exemplo como pormenor a obra quem conhecer por exemplo se há coisa que para mim é sagrada num sentido que eu já vou explicar são os clássicos ou seja por exemplo uma viagem à Índia é uma hipopéia passada no século XXI que segue os Josíadas o grande clássico da língua portuguesa segue os Josíadas por cada estrofe por exemplo há uma tempestade nos Josíadas no meu livro há uma tempestade exatamente na mesma estrofe etc mas passada no século XXI com outro âmbito etc eu tenho eu vou classificando de alguma maneira o que vou fazendo também tentando pensar o que é que é por exemplo eu tenho um conjunto de livros a que chamo estudos clássicos por exemplo é que parto sei lá de peças de Sófocles enfim portanto para mim os clássicos são uma referência portanto o que eu disse se foi confundido com alguma com alguma ideia de vamos para a frente e recusamos o passado provavelmente foi falha minha mas é precisamente o contrário precisamente o que eu acho é que o original ser original aliás a etimologia da palavra ser original é voltar à origem é voltar à origem de uma outra maneira eu diria e portanto o que me parece importante é que as pessoas voltem à origem voltem à origem e regressem depois da origem de uma outra maneira aliás há uma coisa há uma passagem da Bíblia muito interessante mesmo podemos ser crentes ou não não é esse o caso mas é muito bonito até literariamente que diz que os três reis magos quando vão oferecer fazer as suas ofrendas ao menino Jesus que acabou de nascer há uma passagem muito que é subtil mas é que diz eles foram oferecer as prendas ao menino mas e depois regressaram mas não pelo mesmo caminho é uma coisa super subtil mas é dizer eles regressaram de uma forma diferente a minha relação com a origem é um pouco isso eu volto às origens muito do meu trabalho é precisamente trabalhar os clássicos mas eu tento voltar por outro caminho tentando fazer outra coisa o saindo um pouco do meu o crime e castigo por exemplo eu precisamente dou lá em Lisboa uma comunidade de clássicos e por exemplo o crime e castigo foi um dos propostos clássicos digamos intermédios não os clássicos gregos mas o que disse é muito pegando no essencial do que disse que é muito importante que é que é esta opção pela vanguarda pelo novo é realmente uma opção que é tonta e portanto não era isso que eu queria dizer se foi percebido assim aliás esta opção por exemplo pela surpresa às vezes no teatro que eu não gosto ou no cinema que eu não gosto ou na televisão que eu não gosto muitas vezes é baseada na surpresa e a surpresa é realmente uma espécie de meio fácil de atingir alguma coisa e o novo muitas vezes está ligado a essa ideia de querer surpreender eu costumo citar o Ludwig Wittgenstein que dizia que se dissermos alguém que quando chegar a casa vai ter uma surpresa se ele chegar a casa e não tiver uma surpresa vai ficar surpreendido e é isto de alguma maneira a obsessão pelo novo muitas vezes é uma espécie de motor que coloca em movimento uma sucessão de surpresas de linguagem etc isso não me interessa nada o que eu estava a dizer é que escrever quem escreve está diante de que ou seja o que é que eu tenho à minha frente quer dizer se eu tiver um caderno branco nem tenho sequer letras à minha frente as letras estão aqui digamos mas diante de um teclado o que eu tenho são letras quertes ou o que for tenho letras mas no limite nem tenho nada de folha branca mas mesmo que eu tenha letras é isto que eu tenho escrever é parte-se de letras nós não escrevemos a partir de géneros literários ou seja eu não escrevo a partir eu não tenho diante de mim um romance escrever não é isso escrever é a partir de letras letras e portanto quando eu junto letras e junto palavras o que eu o que cada um pode fazer de texto é infinito quer dizer há infinitas maneiras de escrever há infinitas formas de escrever e o que eu estava a criticar e o que critico é como é que existindo infinitas formas de escrever uma das quais absolutamente incrível que é por exemplo fazer um livro como Crime e Castigo que é um livro que há um antes e depois antes de o ler havendo infinitas formas porque é que praticamente quer dizer não fiz um estudo estatístico mas se calhar 90% dos livros e se calhar até estou a dizer por baixo tem mais ou menos a mesma forma é esta a crítica e essa forma se fosse se partisse de um impulso criativo que é mais ou menos homogéneo ou seja se a maior parte dos escritores de alguma maneira tivessem um impulso criativo semelhante e criassem isso tudo bem mas mesmo assim poderíamos pensar como é que 100 mil criadores têm um impulso criativo que os dirige para uma forma mais ou menos idêntica em princípio há alguma coisa aqui que não pode não jogar porque se uma pessoa tem um percurso individual quer fazer algo individual como é que tem uma forma que é igual a 100 mil mas mesmo que isso seja verdade o problema é que muitas vezes o que acontece é que é uma imposição económica uma imposição da recepção aliás eu não sei aqui no Brasil mas quer dizer eu tenho por exemplo amigos que mostraram textos que eu aconselhei textos que eu acho absolutamente incríveis que não têm forma que é difícil dizer o que é que são e os editores não editam e dizem mas você não tem um romance pronto e o que está a acontecer por exemplo com já sou da terceira geração com 20 e tal anos com 30 há miúdos que estão a escrever textos incríveis não são editados o editor diz dê-me um romance e há muitos que começam ou segundo ou terceiro livro a escrever um romance parvo que não adianta nada e é mais nesse sentido há uma é precisamente eu acho que é uma coisa econômica claramente é uma coisa claramente econômica se fosse e nada contra como é evidente contra esses grandes grandes livros que referiu estamos caminhando para o final gente boa noite boa noite Roberto tudo bem estou aqui eu acho que essa questão que você tangenciou agora falando do mercado da força do mercado pensando nas vanguardas acho que é bem determinante embora a gente tenha no Brasil um movimento bastante original de poesia concreta visual tem até aqui na biblioteca do Sesc uma exposição de alguns poemas do Augusto Campos que trabalha isso de uma forma muito interessante mas voltando ao se me permite claro mas é engraçado por exemplo poesia visual há uma outra pessoa que faz mas quer dizer porque é que não não tem outra força não é? eu sinto um pouco eu não sei se é uma percepção compartilhada mas é que boa parte da produção que fica mais difícil de classificar ela fica circulando de uma maneira muito restrita e não chega a um público mais amplo não que necessariamente a produção não aconteça o que também não deixa de ser um problema uma questão mas assim voltando um pouco ao que você colocou no início falando da sua relação com a imagem eu tenho a felicidade de ter o Matheus perdeu o emprego na edição portuguesa da Porto Editora eu lembro que ela é visualmente muito bonita e tem o uso de fotografias de uma maneira bastante criativa eu lembro que a primeira vez que eu vi o livro eu fui pensar no Nádia eu fui pensar no Breton uma relação com imagem e tal e o que eu queria perguntar é naquele projeto do livro no projeto original dele como é que foi o que é seu ali e o que é de um diálogo com com designer com artista visual com a própria edição do livro pois para quem não conhece a edição original porque eu acho que aqui no Brasil saiu sem fotografias foi isso? ela é diferente pois isso é uma pena às vezes há esses problemas que até ultrapassam um pouco os autores eu normalmente trabalho sempre diretamente com um grupo que se chama os especialistas de espaço aliás quem se interessar e procurar aí na internet vão ver coisas deles muito bonitas e essas fotografias do Mateu perdeu o emprego que é interessante eu não sei se vocês têm edição portuguesa mas é e são fotografias que eles compraram de manequins é difícil falar assim no abstrato para quem não conhece mas são manequins fotografados de uma maneira que parecem pessoas não é? e há ali uma questão trágica quase do homem como um boneco não é? mas eu eu tudo em Portugal depois quando há traduções muitas vezes não tenho controle sobre a capa e sobre outras coisas mas em Portugal eu normalmente controlo controlo no sentido de eu acho que é importante a capa acho que é importante todos os pormenores há coisas às vezes muito interessantes até de pensar em termos da forma e da linguagem por exemplo às vezes há uma frase decisiva uma das coisas que me irrita é engraçado em termos de texto é perceber que às vezes há um livro que tem uma frase decisiva cortada a meio no final da página isso parece um pormenor mas é é de uma é falta de ou seja é a pessoa assumir que não tem influência física eu estar a ler uma frase que interrompo depois continuo para ali tem muita influência corta ali qualquer coisa e nós continuarmos sempre queremos reler a frase continuarmos a ler aqui e depois voltar e ir a ler ali claro que isto não se pode resolver mas é interessante às vezes até nessa parte de onde é que termina onde é que é o corte da página às vezes tento pegar nisso porque é uma eu acho que a literatura apesar de ser linguagem é uma coisa muito corporal por isso eu sou também muito antiga neste aspecto do livro adoro o livro não consigo ler em nenhum meio eletrónico leio sempre com lápis adoro o peso dos livros eu ando sempre de mochila com um peso gigantesco de livros que ando sempre com 5 ou 6 porque não sei qual é que quero ler e esta coisa do peso eu fiz o Interrail em Portugal na Europa há o Interrail que é um que é um bilhete que dá acesso a todos os comboios da Europa e normalmente os europeus com 18 a 19 anos há muitos que fazem o Interrail portanto fazem uma viagem por toda a Europa com um bilhete barato e eu lembro que fiz o Interrail com o Ulisses do Joyce que nem é um livro que eu gosto particularmente acho que formalmente lá está é interessante mas por exemplo o Crime e Castigo é infinitamente mais profundo mas formalmente é muito importante por exemplo é interessante o Ulisses do Joyce não teve não teve consequência ou pelo menos não foi quer dizer não teve a consequência se calhar formal que poderia ter tido porque a questão da forma não é uma uma coisa de pormenor a forma como é evidente tem muita importância depois no que se diz mas pronto para dizer que sim para mim para mim esta parte da física do livro é muito importante a fotografia etc enfim tento ter cuidado com isso Gonçalo e que se encerrasse falando do Atlas do Atlas o Atlas eu penso que será no Brasil talvez no início de 2019 enfim ou talvez no final de 2018 é difícil falar do Atlas porque é um livro muito visual o Atlas o Atlas por acaso uma das características é que foi e há aqui pessoas da universidade já percebi o Atlas resultou de uma tese nós dizemos de doutoramento e quando puderem contactar com o livro vão ver e pensar como é que isto é uma tese de doutoramento como é que aceitaram isto porque aquilo são fragmentos é uma coisa de fragmentos e depois tem uma quantidade de imagens de artistas precisamente espacialistas mas só para dizer precisamente uma das questões da universidade que é incrível que eu não te conteste até falei que há um ano ou dois eu num outro âmbito mas o que é incrível na faculdade é como por exemplo quem está pensando nas letras há dezenas de teses sobre eu costumo dizer isso que é há dezenas de teses por exemplo sobre a ironia na literatura mas as teses não podem usar ironia seria há centenas de teses sobre o humor na literatura mas a tese não pode usar o humor por exemplo o conceito de ambiguidade eu conheço na faculdade de letras de Lisboa dezenas de teses sobre a ambiguidade na linguagem mas a tese não pode ser ambígua não pode ter lá uma frase ambígua senão o orientador vai dizer bem esclareça lá isso eu penso sempre num pesadelo que era alguém ao lado da Clarice Respecter a dizer ela escreve uma frase e a dizer esclareça lá isso é isso se a pessoa retirar a ambiguidade a ironia o humor etc está a retirar algumas das características que elevam a linguagem desde o chão funcional para um campo completamente diferente e o que eu tentei no Atlas foi precisamente dizer porque uma tese pessoas que estão aqui na universidade que estão a fazer teses uma tese de doutoramento quer dizer são anos e a pessoa fazer um livro só para uma comunidade uma coisa completamente fechada acharia absurda e portanto eu pensei sempre vou fazer um livro e felizmente aceitaram e realmente é uma coisa completamente fragmentada por exemplo é interessante que a universidade pensa que o pensamento tem que ser é interessante que a universidade também pensa como romance ou seja também pensa que o pensamento tem que ter uma sequência totalmente lógica que vai do início ao meio ao fim e por exemplo a ideia de fragmento é uma ideia que é pouco valorizada na universidade e portanto o Atlas é assim um livro um bocado um bicho não é? porque precisamente fez todo o circuito universitário eu sentei-me lá com o júri aqui não sei como é que é mas em Portugal vestem-se de preto quase parece uma coisa meio eu não sei há uma coisa incrível eu às vezes vou a júris de doutoramento e a coisa mais incrível mais clássica e podemos gostar ou não eu não sou grande fã desse parte mas é muito forte que é por exemplo algumas universidades em que quem vai defender a tese nem vou dizer os sítios mas quem vai defender a tese entra por baixo e o júri está quase há uma universidade em que o júri está a seis metros acima do júri portanto quem está a defender a tese está a olhar assim e portanto há ali uma parte de um peso gigantesco e o que eu acho muito bonito é colocar umas pedras no caminho desta espécie de tribunal intelectual que muitas vezes as tese são e o Atlas foi assim uma quem vir vai ver que aquilo é uma espécie de ovni mas por exemplo eu acho que é muito possível transformar a universidade com vários ovnis e infelizmente aquilo não é único há muitas teses completamente estranhas e que podem fazer mudar a universidade muito obrigado gente muito obrigado boa noite posso pessoalmente para ele tá obrigado aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto